Se não me escuro pra me amar, eu te espero Se não me escuro pra me tocar e eu quero Se não me escuro pra me amar, eu te espero E hoje eu venho, só pra ver de amor Procurando por alguém que aceite o seu amor E ver o seu acesso, nem tão longe Se não me escuro pra me tocar, eu te espero Se não me escuro pra me tocar, eu te espero E hoje eu venho, só pra ver de amor Se não me escuro pra me tocar, eu te espero Se não me escuro pra me tocar, eu te espero E hoje eu venho, só pra ver de amor Procurando por alguém que aceite o seu amor E ver o seu acesso, nem tão longe Nem tão longe Nem tão longe Nem tão longe Nem tão feliz Pouso o corre E De cuidar em todos os lindos Eu escolhi O que é isso? O que é isso?